Música Estamos aqui com um mar lindo de fundo, olha a imagem aí, olha que coisa linda. É mar, né? Golfo do México. Golfo, é água salgada, é mar. É mar, é mar. Quem é que está aqui do meu lado? Alex, o homem especialista em tampa. Um corretor de tampa que está começando uma nova parceria com o canal e eu queria apresentar ele para vocês, apresentar o canal dele. Quem é você, pessoal que não conhece? Pô, Carlinhos, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz com essa parceria. Eu acho que a gente tem um longo caminho de sucesso pela frente. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Pins, tem meu canal aqui. Comecei faz pouco tempo, comecei em julho o canal. Bom, você é um experte, né? Já tem quantos anos? Dez anos? Dez anos de outubro já. Dez anos, dez anos. Agora a gente espera um pouquinho que a gente está no meio de uma caminhada, vai passar um pouco. Chega o jogo! Não, eu te falei, eu comecei agora em julho o meu canal. Eu tenho quase 4 mil inscritos, pouca gente ainda está começando. Então essa parceria eu acho que vai ser boa porque se vocês gostaram do conteúdo, dê uma olhada lá. Não, já vão aqui no canal dele se inscrever porque é só conteúdo focado em tampa, muita coisa curiosa de tampa. Eu não conheço nada de tampa, cheguei aqui maior perdidaço. Me perdi para chegar no estacionamento, para ter ideia. E ele é corretor de imóveis em tampa. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui em tampa de imóveis. Eu sei que vocês adoram ver os imóveis e tal. A gente vai trazer um... Eu nunca trouxe imóveis de tampa. Legal, 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 legal. E a ideia do canal não é só mostrar imóvel. É mostrar imóvel, mas também lifestyle. Tipo, outras cidades ao redor de tampa. A gente tem uma cidade grega. Sabia que tem uma cidade grega aqui do lado de tampa? Uma cidade grega. A gente tem uma cidade, o berço do circo. Sabe o maior circo do mundo? Começou em Sarasota. Tipo, aqui do lado. A gente tem várias novidades, vários temas legais no canal. Temos construções, vocês estão ouvindo, né? Tem prédio subindo aqui em tudo que é canto também, né? Esse é o investimento do Bill Gates. Olha, aquilo lá, aquela região, né? Aquilo lá, ó. 3 bilhões. Water Street. Aqui o Alex, pra quem não sabe, ele é gaúcho também. Colorado. Grega, grega. Colorado. Mas por que você veio pros Estados Unidos? Por que deu esse plin voo embora do Brasil? Eu vou pros Estados Unidos. Pô, que história, que história. A história é longa, posso te contar? Dá uma resumida, né? Porque se for vídeo louco, o pessoal vai embora. Na verdade, eu não decidi. A minha esposa me convidou. Ela veio transferida pela Gerdau, que é a maior empresa lá do Sul, né? E na época, ela me convidou. Eu trabalhava, eu era servidor público, não era lá no Ministério Público, era advogado. Tipo, tinha uma empresa, uma editora jurídica lá em Porto Alegre. Nada a ver do ramo imobiliário, então? Não, sempre gostei muito do ramo imobiliário. Ah, mas tu gostava. Sempre gostei. O meu primeiro apartamento eu comprei. Era um leilão. Eu era advogado. Comprei, reformei. E sempre gostei do ramo imobiliário. E eu queria atuar lá. Só que o Brasil, a questão do ramo imobiliário no Brasil, era. Era, hoje está mudando, mas era muito engessado. Há 10 anos atrás, ainda continua um pouco, né? E os Estados Unidos eu sabia que a realidade é um pouquinho diferente. Pô, aqui você tem o MLS, que é um banco de dados onde todos os imóveis estão ali. Você consegue abrir uma casa pelo celular. Você registra ali, entra, pega a chave, né? Aí você vai gostar de entrar aí que todo corretor tem acesso a todos os imóveis que estão aqui da Flórida, né? Todos os imóveis, todos os imóveis. E não é fácil passar na prova. A prova é difícil. A prova para ser corretor, aqui eles chamam de Realtor. Por que é Realtor? Isso é uma questão bem importante. Porque o Realtor é como você, por exemplo, você se forma em Direito no Brasil. Você tem formação em Direito, mas você não é advogado. Porque você tem que passar na prova de ODA ou B para virar um advogado. Aqui a mesma coisa. Você passa na prova de corretor e você tem que passar na prova de Realtor. Para ser um Realtor da Associação Nacional de Realtors. Que são profissionais qualificados dentro da associação. Legal. Então, veio transferir da tua esposa para cá e já veio para a Tampa. Não, a gente morou primeiro três anos em Michigan, no inverno. A gente morou lá. E esse foi o ponto, assim, né? A vida sempre tem altos e baixos, né? Então, por exemplo, eu comecei, tive que estudar, tive que me aperfeiçoar. E quando eu comecei lá, isso foi em 2010. Eu comecei em 2011, no mercado imobiliário. Lá eu já estava fazendo uma clientela. De repente, em 2013, minha esposa chega. Surgiu uma vaga em Tampa. Vamos para a Tampa? Daí eu... Como assim? Vamos mudar tudo? E aí a gente ponderou o que era prós e contra. A gente decidiu, não, vamos para a Tampa. Daí a gente sabia que é uma cidade que estava em crescimento. Uma das cidades mais bem vistas pelos americanos, né? Fora do eixo ali. Cara, é bonito pra caramba aqui, ó. Eu não conhecia Tampa, a não ser praia com o Motorhome. E uma vez que eu vim num cassino aqui, uma vez que eu não jogo futebol americano. Mas tipo, o centro daqui parece centro de filme. É bem legal, né? É muito bonitinho. O povo com aquela cara de americano, andando de patinete, aquele jovem executivo de patinete pra lá e pra cá. Achei mó divertido, passeando com o cachorrinho. Parece bem centro de filme. Deixa eu te falar uma outra coisa que ajudou também a minha formação jurídica. ajudou bastante a entrar no mercado imobiliário, porque o profissional aqui nos Estados Unidos, ele realmente protege quem está comprando ou vendendo. Então, não é um profissional para as duas partes. É um que representa quem está comprando e o outro que está vendendo. Então, eles são como se fossem advogados. E a prova é tão difícil aqui nos Estados Unidos, pra passar pra ser o Wilter, que eu lembro que na faculdade de Direito existe uma cadeira, Direito das Coisas, que a gente estuda a propriedade e lá dentro do Direito Real. E eu nunca entendi, por que é o Wil, o Wilter State? Vem daí, vem do Direito Romano, Direito Real. Então, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de Direito, a terminologia era a mesma. Então, eu apliquei nos Estados Unidos. Imagina lá no Brasil, eu apliquei aqui e consegui... E está feliz com essa mudança? Gosta de tanto? Estou muito feliz. Eu consigo representar meus clientes, ajudar meus clientes a comprar, vender. Não só imóveis, também empresas. A gente faz compra e venda de empresas. Isso é um ponto muito importante. Eu vou contar pra vocês aqui, ele tem um programa na Amazon. É pouca coisa, rapaz. Sabe esse programa de TV, que pega uma família e vai procurar casas pra família e tal? Aí escolhe entre três casas, vai usar. É exatamente o mesmo estilo de programa, né? É, a gente realizou esse projeto muito legal. Isso aí está na Amazon Prime, no Brasil. A primeira season, a primeira temporada. Foi feita aí na região da Flórida. A gente gravou Tampa e Orlando. Como é que é o nome, pra só achar? The Dream House. The Dream House. The Dream House. A gente vai converter pro público lá no Brasil, em português. Ah, maravilhoso. A casa dos sonhos. Mas por enquanto é na Amazon, cinco episódios. E tem mais episódios vindo pela frente aí. Se o pessoal gostar, vai na Amazon Prime. Não, eu comentei quando ele conversou comigo a primeira vez. Nossa, teu canal é cheio de produção, tipo TV. E aí ele disse, ah, eu tenho o negócio da Amazon, o programa na Amazon. Aí eu fui olhar o programa, tipo, padrão internacional de TV. Assim são pra ver. E ó, ele é corretor. Como a gente já falou, o corretor na Flórida pode cuidar da Flórida inteira, mas teu foco principal é... É Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay, que é a parte toda da praia de Tampa. Isso é uma coisa boa de observar, né? Tampa, Tampa, sair de Tampa tem 350, 500 mil pessoas. Vai sair o censo agora. Só que Tampa Bay é como se fosse, tipo, a grande Porto Alegre, a grande São Paulo, a região metropolitana. E a gente tá falando de 3 milhões. Inclusive, ela é a segunda maior região metropolitana da Flórida. A primeira é uma região de Miami, a segunda é uma Bay e a segunda região da Grande Orlando. E imóveis, muitos imóveis, de todos os gostos. Nós vamos olhar depois, o próximo vídeo que eu vou ter com ele aqui, eu olhando um apartamento aqui pertinho. Tipo, já passaram uns 10 barcos aqui na minha frente aqui. Só passando, os caras passando de barco. Que é, tipo, dois quarteirões aqui, duas quadras aqui, um apartamentinho barato aqui pra vocês conhecerem. A gente tá em Harbor Island, que é na Downtown, junto com o centro financeiro, tá ali. Aqui o novo bairro surgindo, Water Street. E é uma das melhores regiões de Tampa. Ali, ó, aquela parte ali a gente tem um navio grande e saem os cruzeiros de Tampa. Cruzeiros pra toda parte do mundo. Eu até perguntei pra eles se esses barcos aqui eram tudo do pessoal dos apartamentos. Deve ser, né? O pessoal que aluga o lugar aí. É, é tudo do apartamento aqui, ó. Essa região aqui é muito valorizada. Tem táxi? Tem táxi de barco, gente? Um ponto de táxi de barco? Water taxi. Tem um water taxi. Olha isso, coisa de Tampa aí, ó. Não, Tampa tá uma cidade que realmente não tem o que se queixar. Muito boa. Pergunta de total leigo, primeiro. A segurança de Tampa, a educação, as escolas, emprego. Como é que essa parte aqui em Tampa é? Cara, assim, ó. A gente tá numa das regiões mais valorizadas da Flórida. Então, aqui nos Estados Unidos você sabe. Quando você paga o IPTU, o tax, ele é proporcional. Quanto mais você paga, uma parte desse tax que você paga vai pras escolas. Então, como os tax são altos aqui na região, as escolas são ótimas. Segurança nesse fala. Eu tenho, inclusive, um depoimento de um cliente meu aqui no canal, do André, que fez o teste. Ele mudou da Califórnia pra cá e ele fez questão de caminhar em downtown 11 horas da noite. Não encontrou nada, tipo, super insatisfeito, tranquilo. Emprego? Emprego. Emprego tem um vídeo no canal, eu até recomendo, falando sobre as 5 principais empresas que mais contratam brasileiros em Tampa. Tá curioso? Eu até fiquei curioso. Passa o link, eu ponho o link na descrição, pessoal. Tá aqui junto com o link do canal dele, tem o link desse vídeo também dos empregos. Empregos em Tampa, que mais contratam. Vocês vão se surpreender, as empresas que mais contratam. Empresas brasileiras contratando em Tampa. Se tu fosse dar uma dica pro pessoal que quer comprar uma casa pra morar e também o de investidor que gosta de alugar. Não digo nem de temporada, tem muito investidor que compra um apartamento pra alugar pra residencial e tal. Você indicaria a Tampa como um forte investimento, um lugar bom pra botar dinheiro? Tampa, se você pesquisar na internet, você vai ver que é a terceira, é a segunda ou terceira cidade que mais cresce nos Estados Unidos todo. Todo, né? A gente teve agora, a gente tem esse investimento aqui de 3 bilhões no Other Street. A gente tem o time do Bucanista que acabou de ganhar o campeonato mundial. Você estava comentando, ele me contou antes em off aqui do time, porque campeão é daqui então. Campeão é de Tampa, do Super Bowl. E a empresa, desculpa, a empresa não, a cidade está em plena expansão. E a gente está num centro financeiro muito importante. Quem investir agora vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Olha aí. A gente está aqui numa área de centro, com apartamentos e prédios gigantescos aqui. Mas tem área de casa, tipo, eu gosto de morar em casa, tem cachorro, pra mim é legal. Tem área de casas aqui, tipo, como é parecido com Orlando, tem as casas grandes, quintais grandes. Sim, 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 tem West Chase, Water Chase, a região de Wesley Chapel, mais pro norte. A própria região daqui que a gente está, mais pro South Tampa, a gente tem o Hyde Park, a gente tem em Bayshore. Tem uma pessoa passar, não é problema. Está no vídeo, você deu o direito de imagem, ela viu a câmera e passou. Isso é legal daqui, porque tipo, é uma, só cortando, porque está toda hora passando gente, é que vocês não estão vendo que eu estou parando. Mas toda hora passar alguém, porque é tipo um calçadão na beira da Bahia, né? Essa aqui faz parte do Riverwalk. Riverwalk é um calçadão que faz todo o contorno da Orla, no centro. Continuando. Então tem pra todos os gostos, porque eu sei que... Todos os gostos, todos os gostos. Pelo pessoal que me segue, eu sei que tem gente que gosta, tem um apartamento no centro, que faz tudo a pé, que caminha, vai no, sei lá, pra uma happy hour, tomar cerveja no barzinho, no mercadinho e tal. Mas tem aquele que o pessoal gosta de morar mais distante também, então tem pra todo mundo, pra família. Tem, tem, tem. Aqui a gente chama de subúrbio, né? Que é um pouco mais, assim, mais tipo 20 minutos do centro da cidade. Que eu te falei antes, é o West Chase, o Water Chase, aquela região ali, Carrie Wood, região mais pro norte. Nós vamos conhecer alguma dessas aí durante os vídeos, porque a gente vai fazer uma série de vídeos aqui com o Alex. E eu disse pra ele, cara, o pessoal adora ver casas, ver apartamentos, ver imóveis, e ninguém conhece nada de tampa, você tem que nos mostrar tudo isso. Conhecer todas, todas as regiões. E o canal dele tá aqui embaixo, não se esqueça, se inscreva no canal dele, dá essa força. Eu sempre digo, ajudem quem ajuda o canal, tá vindo fazer uma parceria longa com a gente aí, mostrar um pouco de tampa pra vocês, e tem muito de tampa no canal dele. É um vídeo toda quinta-feira, quinta-feira, 11 da manhã, aqui nos Estados Unidos. Um vídeo toda quinta-feira? Toda quinta-feira. Então, ó, toda quinta-feira. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Cadê o meu presente? Ele disse pra ele, eu tenho um presente de tampa pra ti. Eu tô coçando isso aqui, faz duas horas que eu tô esperando aqui. Eu queria dizer pra ele, Calinho, você tem alguma coisa exclusiva de tampa? Nada. Não tem nada, não tem nada. Então, olha só. Presente de tampa exclusivo pra ele. Vamos ver se ele vai gostar. Caraca, olha só. Esse é o time daqui? Olha, eu não conheço nada de futebol americano, mas sabe quem adora futebol americano? As bolas do meu filho. Aí, ó. Mas fissurado, adora bola de futebol americano. Porque ela quica diferente, né? Ele joga pra um lado, joga pra um lado. Vai adorar. Pode jogar assim. Esse aqui, olha aqui, ó. Nossa, é do Super Bowl. Super Bowl. Como é que eu vou abrir a tiraça da caixa? Eu tô na parede. Vou pôr esse autógrafo aqui, né? Vai que você fica multimilionário. E tem programa na Amazon, gente. Tem programa na Amazon, rapaz. Eu vou botar aqui um... Eu vou botar aqui, ó. Cara, tem programa na Amazon. Porque daí o Carlinho não pode vender essa bola. Ele não vai vender essa bola. Eu não vou nem jogar. Eu não sabia que era edição especial. Agora não vou nem... Vai ficar de mostro ar lá no cenário. Eu fui um jogo de futebol americano, convidado por amigo e tal. E, tipo, eu não sabia nem regra. Não sei a regra do videogame. Mas olha que bonita, gente. É legal. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita coisa boa pela frente. Como vocês viram, o movimento aqui é... É bom. Eu tenho certeza que a Carol, a senhora troll, minha esposa, ia adorar estar aqui. Porque ela adora esse clima de centrinho, sabe? Minha esposa também, Carol. É, a Carol também. E ela adora esse clima de centrinho. Porque tem muito barzinho, sabe? Aquele barzinho de centrinho. E come um lanchinho do lado de fora. Uma cervejinha. Muito bonito. Todos os contatos do Alex estão aqui embaixo. Se inscreva no canal dele. Ajudem quem ajuda o canal. E ele vai trazer muito conteúdo diferente pra gente. Porque a gente nunca fez nada de tampa. Vai ser muito legal no canal também. E no canal dele tem muita coisa de tampa. Legal, pessoal. Se inscreve lá. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.